E aí E aí Olha aqui a fazenda Paineiras Carrega o emprego E aí 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 Então porém né, no meu carro tem um produto que chama Militec, é um condicionador de metais, ele reduz a atriz. Pessoal até com a Militec aí no motor de carro, e aí depois esgotam o óleo do motor e rodam aí não sei quantos quilômetros você tem o motor. Amigo, fazendo as paineiras é aqui é? É aquela placa que tá fazendo para aqui mesmo, não é direto, tá pertinho aqui? Tá perto aí? Tá perto, você vai direto aqui ó, aí tem uma que vira para ali, mas você vai esquerdo, só sei lá, pertinho. Pega a esperta né? Peraí, obrigado viu? Tchau. 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 Passar meio country boy, fazer uma pesquisada aí também. Aí depois de ouvir o mecânico eu vou parar com esse negócio. Amigo, carregamento de soja aqui, sabe se ela entra aqui ou se... Deve ser pra cá, e na roadshark é pra cá. É? Na frente aqui, na esquerda, na esquerda. Não conseguia que vir isso. É porque ela falando paineiros, aí tem essa entrada aqui, não sabia se era aqui. Obrigado, hein. É porque o que eu vejo aí na estrada aí de gente soltando o caminhão em banguela aí não é brincadeira não. O motorista é já antigo. Pessoal, no vídeo que eu postei aí que eu parei no top lá, que saí do top lá de primeira, acho que eu não entendei um vídeo aí não. O negócio não foi erro meu. O negócio é que eu tava... Eu tava filmando com essa mão, e o top começa numa curva, depois de uma baixada... Já pega uma curva. E aí eu tinha que colocar a mão aqui no volante aqui e trocar de marcha. Esse negócio aí, esse processo aí, acabou demorando um pouco e... O cabelo já não pegava macho mais, então eu tive que parar com a primeira. Pra não arriscar dar um trampo com o caminhão. Certo? Mas claro que... Se a questão de parar em top aí pode acontecer. Naquele lá não, naquele lá eu já conhecia ele. Mas agora um top que eu não conheço aí, você sabe o quanto ele é pesado, pode acontecer de parar. Se você acha que dá, o caminhão cai a velocidade demais e não dá. Aquela macho que encaixa aqui, tá? É igual o top lá que eu subo, porque sexta eu já jogo quarta. Porque... A caixa não transfere tão rápido. A ponto de dar pra jogar quinta. Entendeu? Mas eu já vou da sexta pra quarta. Ele tá dentro e tá aberto. É 7km de chão mesmo. A mulher da transportadora falou pra mim. E aí... Que bom! Não, nem tipo... Seguidade desse caminho 8km... Eu não, eu não... Mas eu não passei até 15k? Então seoney de chão mesmo que essa caça é... Vamos lá. Vamos lá. Passou aí de 2 mil inscritos por vez, na média. Vai ser pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, que eu vou lá. Tem como é que vai fazer aqui, se não me carregar agora mesmo, opa. Valeu! Entrou, caiu o folha aqui dentro, ó. Tô de bala.